Qual que é a sensação, Igor, de pilotar um caça pela primeira vez, cara? Porque eu imagino que você deve ter sonhado com isso a sua vida inteira e, como a gente falou agora há pouco, são vidas e milhões, né? Você não está pilotando ali um carro, enfim, você está pilotando um caça, né, cara? Qual que é a sensação ali de estar pela primeira vez realizando o seu sonho, mas você também não pode ficar felizão? Não, você tem que estar focado ali no que você está fazendo, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu vi uma galera aqui perguntando também se eu voo F5, voo EOA1, se eu voava Super Tucano. Então, deixa eu explicar aqui rapidinho também para a galera e aí eu emendo também a sua pergunta. Então, assim, pessoal, quando a gente acaba a AFA, né, então eu fui para a aviação de caça, né, porque eu estava nessa margem aí que o comandante da época queria. E aí a gente começa, vai para o Joker e voa o A29, né? Porque o A29, ele é um avião de ataque leve e treinamento, né? Então, a gente vai para o Joker voar o A29 e depois a gente fica mais um tempo voando o A29, né? Então, eu fui para a Boa Vista depois, né? Depois que a gente sai de Natal, a gente pode ir para a Boa Vista, Campo Grande ou Porto Velho. E eu fui para a Boa Vista e a gente continua voando o A29 aí operacionalmente e continua em curso. Assim, na caça você sempre vai ser avaliado, né? Tem só um período que você não é avaliado, que são depois de dois anos no esquadrão operacional. Que aí ou você continua voando como piloto operacional, mas tem outras marcas que você tem que atingir também. Então, você sempre está sendo avaliado ou você vai dar a instrução em Natal ou na AFA, beleza? E aí você fica cinco anos nesse interim, né? Então, entre você formar produto de caça, aula operacional da caça em Natal e poder ir para a primeira linha, que é o F5 ou o A1. Eu interrompi esse ciclo, né? Vindo para o Ita, mas isso aí eu vou contar daqui a pouco. Então, vamos voltar lá para a sensação, né? Cara, assim, a primeira vez já que você, lá no T25, que você sobe, cara, que você liga o motor, tipo assim, que você sente aquele cheiro de gasolina lá, que é no T25, aquela gasolina de aviação, né? Assim, já é, para quem sonha, cara, é a melhor sensação da vida, assim, sabe, cara? E você vê tudo de cima, você sentir a força agir, sentir a adrenalina. Tanto que eu falo muito para minha esposa, né? Que o que eu mais sinto falta hoje é dessa adrenalina, de você todo dia poder pilotar e tal, sei lá o quê. E é uma coisa que eu me amarrava muito, né? É da vista, né? Porque o canopi do A29, ele é um canopi muito grande, né? Então, você tem uma visão muito ampla, né? Do que de tudo que está à sua volta. Então, cara, você olhar as coisas lá de cima, e a gente voava abaixo, voava fazer a voa lá para o Monte Roraia, mas lá passando no meio dos vales. Cara, é uma sensação, assim, cara, é uma sensação e só sabe qual é a sensação que passa, assim. Não tem como descrever, assim, não tem como... Em vídeo você consegue ter um pouquinho da sensação, mas durante, assim, é indescritível, cara. Assim, o contato com a natureza que você está ao mesmo tempo... E aí, só nesses voos baixos que a gente tem essa sensação de velocidade, né? Que o pessoal perguntou, né? Então, cara, quando você está alto... Não parece que está rápido, né? É, e durante o pouso e a decolagem, assim, você está tão focado, às vezes, que você não está tão preocupado, assim, com a sensação de velocidade, né? Nesses voos baixos que a gente faz na caça, porque tem que fazer voo a baixa altura, né? A abrigação a baixa altura, para evitar radar e tudo mais, a gente tem uma sensação maior de velocidade porque está muito perto do chão, né? Então, você consegue ter uma sensação maior de velocidade. Mas também, assim, a gente não... É que o pessoal que voa o A1 e o F5, eles sentem essa diferença um pouco maior, porque, cara, é mais que o dobro da velocidade, quase, né? Mais que o dobro não, mas é o dobro da velocidade ali, né? Então, eles conseguem sentir um pouco mais isso, né? Mas mesmo assim, também, depois que você acostuma, cara, assim, não tem muito o que... Pô, não tem muito o que, assim, você ter essa sensação, né? Que você está focado, você está olhando os parâmetros, é que é muita coisa para olhar, não ao mesmo tempo, porque tem um chão que cruzar, não é impossível você olhar ao mesmo tempo, né? Mas é muita coisa para você gerenciar, né? Então, ao mesmo tempo. Então, tanto que o prêmio... Por isso que para a caça, normalmente, vão os primeiros colocados, né? Pode ser que não vá onde foi, pode ser que o cara vá porque quer, e depende muito do ano, né? Os critérios, às vezes, desmudam, né? Mas o cara que vai, a formação, olha, é muito... A gente treina muito na caça, né? Então, justamente porque tem que ter... Muita coisa já tem que estar automatizada, uma reação com o avião. Então, pô, está pousando, viu que o avião doendo levantadinho, você tem que já saber ter a resposta automática, quase, de você dar um motorzinho para voltar ele para o palier, entendeu? Então, enfim, você tem que treinar muito para poder pegar essas automatizações, porque na caça você ainda vai fazer uma missão operacional. Você vai ter que combater com alguém, você vai ter que tacar uma bomba em algum lugar, você vai ter que estar prestando atenção no JTEC, no cara que está lá no solo falando, ó, tem a casa tal, assim, assado, assim, assado. Então, assim, você tem que olhar muito para fora. Então, a parte do voo, do pé e mão, tem que estar muito no sangue já, né? E você já teve a oportunidade, e como que foi a atividade com armamento, né? Atirar e tudo mais. Como que funciona essa parte aí? Cara, é bem doido, assim, é bem maneiro. Porque é uma arma, né? Tipo assim, o avião, foi o que eu falei lá no começo, né? A gente usa o avião como uma arma, né? Então, é uma arma voadora, cara. Então, assim, você... Como eu falei, é um treinamento muito rígido, né? A gente treina muito, né? Treina muito simulado. Então, a 29, ele tem um HUDzinho, né? Que é uma telinha que fica assim na nossa frente, né? E a gente faz muito emprego simulado. Então, cara, é como se fosse um videogame, assim, né? Só que você sente tudo porque você está dentro do avião, né? Então, não é só você chegar ali e entrar nos parâmetros. Você tem que também... Você está sentindo várias coisas ali ao mesmo tempo, né? Então, a gente treina muito simulado antes, e no simulador também, que tem o simulador da 29, né? E para poder, de fato, chegar ao emprego real, né? E o emprego real, a gente faz lá em Caixinha, né? Normalmente. E aí tem a parte... E o tiro aéreo, a gente faz em Natal, né? E, cara, é muito interessante, assim, cara. É uma experiência muito, muito, muito maneira também, porque... Pô, ponto 50, né, cara? Nas asas ali, né? E o tiro terrestre é muito, muito legal porque você passa muito baixo, você... Às vezes aparece tal xizinho no HUD, né? Porque está muito rápido, muito baixo, o avião calcula que você vai bater no chão. Então, você vai com tudo no chão, vai atirando lá, que tem um paninho que coloca... Um paninho não, um pano gigantesco lá, que coloca como algo e tal. Às vezes a gente coloca umas carcaças de avião velho, de carro velho, para poder atirar, atacar uns foguetes, né? E bomba também, né? A gente treina com bomba também. Show! Pô, muito massa. Cara, a sensação é muito maneira assim, né? Você... Principalmente a bomba, né? Que é o que a gente menos faz. Então, quando lança real, é muito legal, né? E tem uma modalidade, né? Que é BRB, né? Que é 20 graus. Enfim, que é a mais próxima do solo, assim, né? Que você consegue ver mais o cogumelo, assim, crescendo para cima de você, né? Então, você vem, lança a bomba, e lançou a bomba, e pô, aí você sai, recupera, né? Para não bater nada em você, você recupera e depois vira o avião. E aí, quando você vira o avião, você vê, pô, você já está fora do envelope, né? Já sabe que não vai pegar nenhum estilhado sem você. E você vira o avião, e você vai lá, aquele cogumelo crescendo, é bem maneiro, assim, também. Tchau, tchau, tchau.